Eu, quando vou comprar alguma coisa pela internet, eu fico completamente insegura. Eu tenho 56 anos, né? Fico completamente insegura até chegar o produto, porque assim, eu paguei, aí eu fico com medo. Muitas vezes eu gerei o boleto e acabei não pagando por não confiar pela insegurança. Como é que a gente faz tudo isso? Então, vocês têm diversas maneiras de a gente vender pela internet, tá? Resumidamente, respondendo a tua pergunta assim. A questão da insegurança realmente é um medo ainda que muitas pessoas têm ao comprar pela internet, tá? Rapidamente, para te dar algumas informações de números, até para o público entender lá em casa. A força do e-commerce hoje no Brasil. O e-commerce, ele cresce já acima de dois dígitos já há seis, sete anos. Ele faturou já em 2019, 26,4 bilhões. Ou seja, ele já cresceu 12% no Brasil e a expectativa é de fechar o ano crescendo 12%, chegando a 60 bilhões de reais em vendas pela internet. Em um ano? Em um ano, no fechamento do ano. Ou seja, o e-commerce, ele veio como mais um canal de apoio para a indústria, para as empresas, para os varejistas. E realmente, ele tem demonstrado isso através dos números. Crescimento, assim, expansivo, crescimento constante. Não teve queda de crescimento nos últimos sete, oito anos, só cresce. São mais de 58 milhões de pessoas que compraram ao menos uma vez em 2018, para tu ter uma ideia. Mais de 58 milhões de pessoas que compraram ao menos uma vez pela internet em 2018. Então, realmente, assim, tem dados muito significativos do e-commerce, que o público consegue encontrar em diversos relatórios na internet, que também não vou me estender muito aqui, senão a gente não vai ter tempo também, mas que mostram realmente que o e-commerce é mais um canal de venda, não só para a indústria varejista, mas para empreendedores como você e outros que querem vender seus produtos pela internet. Hoje, tu pode vender pela internet de algumas maneiras, tá? Tu pode criar a tua loja virtual, do zero, criar a tua marca. Então, eu vou criar a marca suzi.com.br e vou vender artesanato pela internet. Tu pode? Pode. Tu vai ter um custo para investir em plataforma, tu vai ter um custo de milho, tu vai ter que colocar dinheiro, investir dinheiro para divulgar a tua marca, porque uma marca do zero, para ela se tornar conhecida, ela necessita um investimento mais alto para que tu consiga trazer as pessoas para o teu site, certo? Então, tu pode criar uma loja virtual do zero, criar a tua marca, mas ela vai te demandar muitos recursos, muitas ferramentas e vai te demandar um investimento alto para tu conseguir tornar a tua marca conhecida no mercado. A segunda maneira, através de marketplace. O que é marketplace, como eu comentei no primeiro bloco? É tu colocar o teu produto para vender em sites que já são reconhecidos nacionalmente. Por exemplo, eu quero vender o meu site na empresa, num site X, site da Americanas, vamos lá. Que hoje detém o maior tráfego online do país, o share de visitas. Eu como artesã. Tu como artesã. Daqui a pouco lá tem um segmento dentro da Americanas artesanado. Tu pode começar a vender teus produtos por lá, colocar. O que que tu ganha com isso? Toda a visibilidade que o site deles já tem, o tráfego, os clientes que eles já têm. E o que que eles ganham em troca? Tu vai pagar uma comissão para eles, certo? Então, tu cadastra teu produto lá, cadastra tua lojinha, vamos dizer assim, de uma forma simples, fácil, rápida. E é só comissionado. E aí, o que que eles ganham em troca? Uma comissão, um percentual de comissão que varia de acordo com categorias e segmentos.